Fala, rapaz, beleza? Um beijo e bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeozinho de Pokémon GO Que, meu, eu vou ensinar pra vocês como vocês conseguem capturar Pokémons No Pokémon GO, né? Sem sair de casa, né? Bom, eu tava fazendo aqui o meu almoço, tá bonitinho aqui, ó E, meu, eu sei que aqui na frente de casa é um Pokéstop, né? E, meu, por curiosidade eu fui ver meu Pokémon GO, tá ligado? Que fazia muito tempo que eu não entrava, tá ligado? Muito aí, você perguntou, você foi banido com o Pokémon GO? Você foi, não sei o que, não sei o que, você parou de jogar? Não, só, tipo, não tava com muita vontade Mas agora eu tô voltando a ter vontade de ganhar Pokémon GO, tá ligado? Bom, o que que aconteceu? Deixa eu ver aqui, acender a luz Bom, se você gosta de Pokémon GO, você deixa aqui no likezão maroto já Bom, eu sei que na frente de casa tem um Pokéstop, que é bem ali, ó Ali, ó, ali é um Pokéstop, tá ligado? Ali é um Pokéstop E, meu, é... Eu vim aqui nessa casa, tá ligado? Fiquei livre de boa E olha isso Olha isso Vamos ver se eu consigo pegar Com uma mão, vamos ver Vamos ver Um Dois Ah, mano, mentira Eu tenho duas Pokébolas Tenho duas Pokébolas, vai Uma Duas Três Peguei Boa 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 Beleza Peguei Olha aqui, ó Tem um Psyllick Olha isso Olha isso Tanto de Pokémon na frente da minha casa Vamos lá Bem na fuça Bem na fuça dele Vamos lá Um Dois Três Ótimo Boa Pegamos Beleza Vamos ver se eu consigo pegar o Pokéstop Vamos ver se eu consigo pegar o Pokéstop Mano, imagina se o meu celular cai no meu prédio, velho Eu acho que bem no cantinho eu consigo pegar, velho O Pokéstop, ó Vai, 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 vai Bem no cantinho Bem no cantinho Eu sei que se eu fizer assim, ó E voltar aqui Eu acho que meio que buga, ó Buga o GPS, ó Tava aqui sentado, ó Tava bem aqui, ó Aí eu fiz a seguinte coisa Eu saí, mexi no meu celular, tá ligado Mexi aqui e tal A hora que eu voltei, tipo O celular meio que bugou o GPS, sabe Ó, não tô conseguindo pegar o Pokéstop E eu tenho uma foguinha em Pokébola só Eu tenho uma Pokébola só Então tem que fazer bugar o GPS Porque, meu Tá chovendo, tá ligado Tá chovendo, ó Vai chover, na verdade Vai chover E, meu Eu não quero sair de casa Pra ter que ir ali E, meu, daqui a pouco Esse Pokéstop vai subir, tá ligado Ó, ó, ó Conseguiu, conseguiu bugar Conseguiu bugar o foguco Não vou conseguir, não Não vou conseguir, não Não vou conseguir, não Não vou conseguir, não Fica dizendo que perto Não tem nada Opa Opa Aí o Pokéstop Ai, o Pokéstop deu Ah, mentira Agora eu consegui abrir Ai, não consegui, não Olha lá, tem Psyde aqui, aqui perto Só que, velho Eu tô sem Pokébola Tô sem Pokébola, ó Olha que desgraçado Chope É 100, velho Ah, mano Eu tinha que conseguir abrir aquela Pokébola ali, mano Vamos ver, Pokédex Eu tenho 58 E eu vi 60 Nossa, eu vi muito poucos Pokébola usando Nossa Ó, tem um Psyde ali agora Isso aqui infelizmente Eu tô sem Pokébola, velho Nossa, que raiva Contou de mim, mano Que raiva Que raiva Que raiva Não sei o que eu consigo pegar Vai pra frente Mano, teve uma hora Que ele bugou o GPS Que eu tava conseguindo pegar Ah, não vou conseguir, mano Ah, mano Tipo assim Os Pokémons eu consigo pegar, tá ligado E todo dia tem Pokémon ali na frente Então o que eu vou fazer Eu basicamente só vou, tipo Tô sem Pokébola Eu vou dar uma Raspberry Porque é só de pira, vai Só de pira Toma uma Raspberry aí Toma uma Raspberry Mas eu não tenho coisa Aqui, ó Ó, tem um Psyde aqui na frente de casa Passando o carro ali, ó Eu vou deixar ele dançando Dança, Psyrak Dança, Psyrak Dança 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 Tá Vem agora, eu consegui Consegui, consegui, consegui Consegui Consegui, vai, 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 vai Vai, 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 vai Alcança, é um metro Pra frente eu consigo pegar, vai Ah, mano Ah, mano Ah, mano Mas, bom, galera Eu vou voltar a jogar Pokémon Go É... O Psyde aqui desespawn Eu vou comprar algumas Pokébolas também Eu vou começar a sair pegando Pokéstop e tudo mais Hoje eu não tive você aí pra gravar E é isso É assim que eu pego o Pokémon Sem sair de casa Só ficar aqui sentado Nesse local E ficar esperando o Pokélure ali Que, mano, eu fico o dia inteiro quase Com o Pokélure ali, tá ligado? Então, velho Você que mora em Londrina Mano Aqui perto da minha casa Que é perto do lago Tem bastante Pokélure, tá ligado? Aí acabou o Lure Acabou de acabar o Lure Vamos ver se eles vão colocar outro Tem uma galerinha ali jogando, tá ligado? Provavelmente eles vão colocar outro, né? Ou eles vão embora Não sei Não sei Não sei Vamos esperar, ó E aí de atrás, ó Aqui, ó Aqui é perto da prefeitura Eles sempre colocam Lures também, velho Então aqui é um lugar É um bom lugar Mas quem mora em Londrina É o melhor lugar que eu já vi Sabe aquele lugar perto dos hippies, sabe? Tipo, na Marisa do Centro No Shopping Royal Plaza Então, meu Aquela esquina ali É um dos melhores lugares Que eu já vi Pra Pokémon Hoje provavelmente eu vou pegar o meu carro E vou lá Eu não tô Eu não só pego agora o carro e vou lá Porque eu tô sem o meu carro agora, velho Minha mãe tá usando o meu carro Mas daqui a pouco eu vou Eu vou lá Bom, deixa eu ver aqui Deixa eu organizar por nome aqui Vamos ver se a gente consegue evoluir Algum Pokémon aqui Eita A polícia Mano, se pá A polícia enquadrou os moleques Eita Será que eles encontraram a galerinha Que tava ali embaixo? Vocês viram a polícia passando? Tipo, e aqui É um lugar que a galera vem Tipo, pra Fazer merda, sabe? Dá pra ir de casa Véio, será? Eu tô de cara Eu tô de cara Juro Juro, juro, juro Bom, não sei, né? Porque eles não passaram pra lá Tipo, dá pra ver Eles Provavelmente eles enquadraram Um jogador tipo Que é um bom que tava ali É vida, né? É vida Toma um enquadro também Tipo, quem não deve não teme Tá ligado? Bom, vamos ver Olha o tanto de Mad Carp Que eu tenho, galera Olha o tanto de Mad Carp Que eu tenho Eu vou começar a entregar Transfer Yes Eu vou começar a entregar Todos esses Mad Carps Aqui que eu tenho, velho Eu tenho um bastante docinho Aqui Vamos transferir todos Vamos transferir todos Podia ter uma opção, né? Tipo, transferir todos De uma vez, né? Né? Aqui Beleza O que que é isso aqui? Ah, já sei o que que é Beleza De boa Vamos transferir todos aqui Vamos transferir todos Pro professor Pelo menos um quarto Do meu Galil Eu já tenho, né? Não Não dá pra evoluir Não dá pra evoluir O Odd Mano, o Odd Eu até consigo evoluir Só que eu acho que não compensa Paras eu também não consigo Evoluir Pigees Eu até consigo, mas não compensa Hum, meu Poli Ego Eu consigo, velho Mas eu não tenho um Poli Ego Tão bom Olha o tanto de Psyduck Que eu tenho Também não dá Hum Rapidash Não Slowpoke Também não consigo Cara, eu não vou ter nada Pra evoluir aqui Nossa, eu não tenho nenhum Pokémon Pra evoluir, galera Não consigo evoluir nada Ah, que show Que show, viu? Que legal essa minha vida Vou entregar todos esses zubates Aqui do caramba Depois também Que chega de zubates na minha vida E os ovinhos também Então, meu Daqui a pouco eu vou sair Pra caçar Mas, meu Olha lá Consegui pegar o Pokestop Não consegui, não É, e eles foram embora mesmo A galera aí que tava ali sentada Pra eles não ter colocado o olho de novo Porque fica o dia inteiro Com o Nureki Eles realmente tomaram Aquele enquadro da polícia Mas, bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Amanhã vamos ser mais Pokémon GO Então, se você gostou Já sabe Deixa aquele likezão maroto aí embaixo O Pokémon mais forte do momento Galera É um GO Que, tipo Não tá tão alto Vou dar um power up nele Vamos ver quanto que ele pega Olha Pegou bastante Pegou bastante Tá com 829 Ele não tá tão bom Mas é a vida Então, eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Que é muito bonito pro vídeo E pro canal Deixa aquele likezão maroto aí embaixo Aqui embaixo tem meu Twitter E meu Instagram E meu Snapchat Tem morreu? Foi isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto, viu? Tchau